Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira coma com sua família. Ira e Oron voltaram das férias. Os pensamentos de Ira sobre o retorno do feriado de Oron mudaram significativamente. Ira está extremamente satisfeito com esta situação. Eles acham muito estranho que os dois sejam tão próximos. Ira não se sente nada confortável em casa e Oron está ciente disso. Oron decide dar algumas explicações para Ira. Ira está muito surpreso. Ele diz que estamos absolutamente determinados em nossa decisão de casamento. Ele diz que, embora tenhamos nos casado rapidamente, essa decisão foi muito feliz para nós. Os olhos de Ira olham para Oron com olhos arregalados. Oron começa a ela com amor. Ele diz que é muito normal que nossa decisão tenha um efeito de terremoto em algumas pessoas. Ira, por outro lado, arregalou os olhos de surpresa. Oron declarou amor. O que acontecerá nos próximos capítulos? Oron e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não se esqueça de curtir e seguir. Oron e Ira te amam muito. Oron e Ira te amam muito.